E aí pessoal, beleza? Mais um gameplay aqui no canal, trazendo aqui pra vocês novamente o Destiny E hoje, dia 7 de março, saiu aqui a segunda semana da DLC e também da temporada da resistência Vamos fazer, eu trouxe agora recentemente aí o vídeo, acho que foi até ontem mesmo que eu postei no canal O vídeo dessa DLC aí, dessa DLC não, da temporada, né? E agora, tô trazendo a atualização, né? Que agora que lançou, segunda semana da temporada, vamos ver se tem algum desafio Toma aqui, vamos lá Será que corrigiram aquele bug do Fantasminha? Vamos testar, vamos testar Falou não É impressão minha Ou tá diferente? Caramba, achei que tava formando alguma coisa, alguma imagem ali No viajante capturado Capturado não, no viajante aberto, por assim dizer, né? Ih, vai ter vídeozinho, vamos ver Oi, guardiã Eu tava querendo te agradecer por ter tirado a gente daquela prisão Ouvi falar que você voltou de Netuno só pra nos ajudar Fico tão comovida que dá vontade de chorar Sabe o que realmente mexeu comigo? Lá na chácara, ouvi um pessoal com quem eu tava presa Perguntando quando eles iam poder sair pra procurar mais sobreviventes Tá Eu espero isso de guardiões e outros pilotos, mas eles são civis Gente comum que acabou no meio do fogo cruzado e da Legião da Sombra Mesmo assim, queriam ajudar Pediu o Netuno pra botar juízo na cabeça deles Mas ele só deu de ombros, tipo três ombros E falou A testemunha criou heróis em vez de vítimas Ele tirou as palavras da minha cor A Legião da Sombra foi vista no Cosmódromo Eles devem tá tentando capturar novos prisioneiros Bora lá Vamos ser heroínas Bora lá de novo Tá Habilidade Vácuo Arma Combatente Sempre bom, viu Obtenha todas as armas da resistência Opa, já peguei todas 155, vai Ah, rapaz, 155 Já posso quebrar Eu tô com... Capacete Já falta aqui Vamos lá Destino Cosmódromo Aqui, ó Enquanto ele procura a galera Deixa eu dar uma Uma mexida aqui 76 Deixa eu ver como é que tá A Galahone Vamos colocar aqui na Na Galahone 76 Tá aí na Xenófiga Que também é muito boa Vou colocar Esse aqui Tá, é isso aí Já tá iniciando Pelo jeito Cara, esse cara já tá Saiu Olha aqui, tá vendo Olha o cara ali Já tá no nível Você viu Os caras já tá no level 7 Ali Mas é assim mesmo O cara Sobe e ele se acha Mas beleza Vamos lá Opa, o carinha já tá longe Pera aí, minha criança Pera aí, minha criança Meu chapéu Acho que é pra cá, né Não, fi? Ah, pronto Será que tem que subir aqui? Deve ter que subir aqui, parça Entra no posto avançado da pirâmide Uma lâmpada Será que tem alguma senha em algum lugar secreto? Ah, não é possível não Ah, não é possível não Susto Vamos Antes que entra no posto avançado da pirâmide Vamos lá Pera aí, pera aí Deixa eu voltar um pouco Já começou direto aqui Ah, não A missão tá mandando pra lá Não pode ser voltando Mas esse é o começo mesmo Começa direto aqui Eu faltava ter começado numa Partida já iniciada E não tô sabendo Ué, meu Será que o Destiny bugou? Não Entra no posto avançado Novamente Tá vindo aqui Então não é pra lá Então não é pra lá Ah, o cara ali saiu Será que bugou? Ué 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 Mas, gente Cadê essa entrada? Será que bugou? Era pra ser aqui, né? Ah não, achei que tinha visto uma abertura ali Mas, gente Onde está essa porta? Ué Será que a gente tem que se posicionar em cima de essas? Não, não é Não pode ser não Aqui não tem nada Ah A gente quer ver que eu comecei numa partida começada Já Entrei em algum lugar que já tinha gente e já estava fazendo Por isso está bugado A gente não tem pra onde ir aqui, velho Não tem Não tem Não tem mesmo Tá Eu vou voltar pra órbita e vou voltar pra atividade Vamos ver se vai começar aqui Ou não Já voltamos pra órbita Cosmódromo Os gatos prisioneiros Vamos lá então Vamos ver 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 Quase que eu fui de base Vamos ver Vai aqui Ou será que é Nuno Vai aqui Um Vai aqui Ou será que é Vai aqui O que é isso? O que é isso? É que, às vezes, isso me deixa chateada. Só isso. O que é isso? 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 Ok... Assogonha corre... Toma! Morreu! Vou levantar os Cusaneiros Boa! Engraçado... Não muito tempo atrás, essa afirmação não serviria de muito consolo Vou falar nisso, Midrax Você diria que tem um sotaque do arrecife? Não responde, grandão Senão a gente vai passar o dia inteiro aqui Motivo de alegria Mas não tem baú? O jogador saiu da atividade Então beleza Eu peguei uma botinha 55 Outra 5 já tem Asa incinerada Pode ocupar 57 59 52 51 50 57 O que nós temos aqui? O que nós temos aqui? O campo de batalha Histórias Após Depois eu ler A vila Tá, vamos voltar A órbita Ah, tomei um babum ainda no final, olha que legal Vai até o óleo projetor Vai até o óleo projetor na chacra Então vamos lá Filamento, vamos ver o que que tem aqui Ah, as missões Isso aqui é bom Interagir Interagir Olá, guardiã Acho que tenho que te saudar como membro da guarda da rainha agora Quando Mara realizou o ritual, ela nos nomeou cavaleiros, mesmo quem não tenha luz Vocês portadores da luz são os únicos que podem usar o poder dela, claro Mas pro resto de nós, como a senhorita Holiday E o senhor Mitrax É legal ser incluído Sir Deverin Kay, guarda da rainha Hum, isso até que soa bem legal Acho que quando a testemunha fez Aquilo que fez com o viajante Ela queria destruir nossa fonte de esperança Não deu certo Todos nós, humanos e líquidos, oficiais e civis Nos unimos e ficamos mais fortes do que antes É isso que os nossos inimigos não entendem Quando a coisa tá na pior É aí que fazemos o nosso melhor Estou ansioso pelas batalhas que virão Então tá Olha, o louco meu A vanguarda, vocês estão trabalhando Tá, então foi essa a missão semanal Eu tinha ouvido falar de você antes de nos conhecermos É mesmo? Coisas boas, eu espero Muitas coisas positivas Mas você também era temido Se eu tiver ganhado minha reputação por ter protegido o povo da GME Eu não me arrependo Mas espero que possamos trabalhar lado a lado agora Temos uma só vida E não podemos dedicar nossas vidas somente a nós mesmos A mim eu dedico a minha filha e a minha casa A sua é dedicada ao seu parceiro e ao seu povo Temos muito em comum Fora da cidade a gente nem sempre pode depender dos guardiões E o viajante anda meio enigmático Antigamente eu acreditava Que a grande máquina havia trazido alguns para-ris e os guardiões Porque eles eram dignos dela Depois eu questionei essa interpretação Minha fé se tornou vazia Senti uma grande perda Mas encontrei um novo propósito Nossas ações e a nossa essência tem valor Depende de como usamos a única vida que temos Essa deve ser a nossa luz Nossos povos protegem uns aos outros E fazem o necessário para garantir a segurança de todos Agora podemos fazer isso um pelo outro Nossos povos Nossos povos Nossos povos Nossos povos Para construir a chácara Nossos povos Nossos povos Nossos povos Nossos povos Nossos povos Deixa seu like Se inscreve no canal E compartilha com seus amigos Beleza? O vídeo vai ficando por aqui galera Valeu, falou, fui! Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau